Me disseram que eu não poderia E eu segui subversivo, segui rastejando por prédios e morros Arrumem maneiras, fiquei escondido Eles acharam que eu tava moscando Inocência, prodígio, Iago ou próprio Ingerindo óbvio com abstinência de falsos amigos Do meu lado só cola os verdadeiros Verdadeiro perigo, te chamo de canto Recito um tanto, Leonardo da Vinci Vem de 25, de cobra, megera e chapéu mexicano Disfarçado de bicho, atrás da madruga De matéria pura, tô louco de certa maneira Me esquivendo, canto, não pranto, goza, desencanto Maravilhas de malandro Eu rasgo os pano, explicando que te janta Depois te explico como Quem foi que te disse que o trap é poesia? Então larga de cantar, beza na sua família Relaxante, bonito, ofensivo, caminhando na noite Às vezes me liga, uma gloqueta ou nada Eu achei esquisito Frente alongado, de canaliza Percebe que é falsa postura? Então abaixa as massagens, as filhas da... E no canto, no pranto, causa desencanto Maravilhas de malandro Eu rasgo os pano, explicando que te conta Depois te explico como Qual quem foi que te disse que o trap é poesia? E quando eu te disse que o trap é poesia? Então larga de cantar, pensa na sua família Então larga de cantar, pensa na sua família Relaxante, bonito, ofensivo, caminhando na noite Às vezes me liga, uma gloqueta ou nada Eu achei esquisito Frente alongado, de canaliza Percebe que é falsa postura? Então abaixa a passagem, sou cela da puta Yala la rala, vada que drafa Cuspindo lá na cara dos reaça Se eu tô andando e vejo a Globo ao vivo na rua Eu faço uma graça, os cara da bala, moro disfarça Sítio em Atibaia, 39 quilos de coca voando Não pega nada E o vício alicia-se quebrado A vida é muito louca, psicografado Não dá mole pra sorte, não cala meu pai Ando mosquetando, segura a rajada Me disseram que eu não poderia E eu segui subversivo, segui rastejando Por prédios e morros, arrumei maneiras Fiquei escondido, eles acharam que eu tava moscando Inocência, prodígio e algo opróprio Ingerindo ópio com abstinência de falsos amigos Do meu lado só cola os verdadeiros Verdadeiro perigo, te chamo de canto Recito um tanto, Leonardo da Vinci Vendi 25 de cobra, meijaria e chapéu mexicano Disfarçado de bicho, atrás da madruga Fica de matéria pura, tô louco de certa maneira Me esquivo Fica de matéria pura, tô louco de certa maneira Fica de matéria pura, tô louco de certa maneira Fica de matéria pura, tô louco de certa maneira Fica de matéria pura, tô louco de certa maneira